Episódio passado tivemos uma belíssima, peraí, nem tão belíssima atuação assim, o primeiro tempo meio complicado, mas vencemos o PSG por 4x0 e conseguimos nossa vaga para as quartas de final da sonhada Champions League. E olha só, começamos hoje contra o Real Madrid nas quartas, o primeiro jogo vai ser na Inglaterra, e manos, esse jogo promete muito, já deixa o like e se inscreva no canal, beleza? O que temos então para esse jogo? Time completinho, nem tanto, a gente está com o desfalques aqui no meio campo, o Deburini não vai para o jogo, o Deburini está no banco de reserva, e o Rodrigo também está no banco de reserva, estou procurando o Rodrigo aqui, onde é que ele está? O Rodrigo está aqui, então, Philips e o Kovacic vão ser o titular, não me agrada, isso aqui não me agrada nada, mas beleza, pelo menos aqui a gente tem um ataque brabo, se bem que o Haaland é mais ou menos, vai! E olhando aqui na Champions League, o Vitor Roque foi eliminado pela gente, ainda é o artilheiro isolado, tem ali o Garnasco com 7, o Mbappé no Atlético de Madrid com 6, o Pedro no Barcelona com 5, e aí chega o Lucas na quinta posição com 4 golzinhos. Então é isso, rapaziada, se não deixou o like, por favor, deixa o like, porque esse jogo aqui vai ser muito da hora. City contra Real Madrid. E bola rolando, hein? City sai com ela, já vem tabela pelo meio, a gente já procura lá o Doco, o Doco já recebe, já vai bater! E foi travado ali, manos! E detalhe, né, tem Belleran, tem Rodrigo, tem Vini Júnior, time completasso, agora o Rodrigo tocou mal. A gente já faz aqui uma vinta pra cima do Tio Ameni, boa jogada, rolou tabela, tentei o toque lá na frente, não deu. Escanteio para o City, lá vem na bola o Barco, eu acho. Não, o Barco não tá jogando, o cruzamento vai no Lucas, ele vai cabecear! Ah, o Dermilitão atrapalhou a gente, Kovacic, cruzamento, a gente vai tentar de novo o Tio Ameni, Kovacic de novo, domina, toca atrás. Phillips, solta no Lucas, ele consegue o cantinho, salva o Courtois, mano. Olha o City começando o jogo em cima, jogando bem. Cara, que isso, ó, o passe do Phillips, o Tio Ameni passou lotado, a gente procurou o cantinho, foi pegar. Escanteio, o Haaland vai tentar, não deu. Agora escapou do primeiro, vem a bomba, explodiu ali na zaga. Ih, rapaz, podia perder aí não. Boa, recuperou. Lucas, já toca lá no Foden, é o City em cima do Real Madrid, o Real Madrid não consegue respirar. Boa bola, vai chegar no Lucas, chega lá, bai e salva, mano. Que isso, pressão total do City. Ó o cruzamento, domina. Escapa, bateu! Gol! E é dele! LC8 abre o placar num jogo difícil. É o Real Madrid, gente. É simplesmente o maior time do mundo. E a gente começa massacrando o Real, empilhando chances e olha só, domina. Aí vem o Modric, sai, Modric. Pega lá, Courtois. Um gol com assinatura de LC8. 1x0 começamos muito bem. Cuidado, o Real Madrid já tentando a resposta, agora pra fora. Ó o Foden, já joga no Lucas. Opa, a gente dá um perdido no Tio Ameni e o juiz deu falta pro City. Lá vem bola pro City, procurando sempre ele. Já domina. Lá vem ele. Girou, bateu! É isso, essa é a nossa jogada, mano. É ajeitar ali pra finalizar, a gente procura o gol. Ó, a gente sai do Vini Jr., aí o chute não foi bom. Aí vem o time tocando. Lucas, que bolão pro Haaland. O Haaland tem a chance. Éder, Militão, Alaba. Tiraram. Eu acho que foi o Alaba que salvou. E agora é o Rodrigo. O Rodrigo se manda. Ah, e a sorte que ele tocou, velho. Que sorte. Nossa, que saída estranha do nosso zagueiro. Deu certo na sorte total. Lucas. Tio Ameni agora roubou a bola da gente. E é o Real Madrid tentando melhorar na partida. De novo o Rodrigo aparecendo bem. Agora a zaga não deixou. Camavinga erra o passe. Foden erra o passe também. Agora quem erra é o Rodrigo. Agora o Haaland dá de presente. Que isso, mano. Agora o Vini Jr. perde a bola e recupera. A bola fica com eles. E o Juiz apita o primeiro tempo. 1x0 por enquanto, mano. A gente começou bem. O Real Madrid deu uma melhorada aí no final do primeiro tempo. Vem o time. Olha o passe. Tem a chance. Tira ali. Manda a bola pra longe. Boa bola. Tentei o toque no Foden e não deu. Rodrigo vai tocando. Real Madrid melhora bastante. Camavinga. O time deles é muito bom, mano. Camavinga segura. Modric. Erdeu. Aí, ó. Vai. Vai. Vai, Haaland. Ah, o Haaland tá ganhando uma. Bom, Modric. Toca no meio. Rodrigo devolve pra eles. Vão tabelando. Belleran. Fecha 2 em cima do Belleran. Não deixa ele respirar. O Juiz marca falta, mano. Essa falta é aquela safada. Não é falta. Mano, e aí o que acontece? Aí, ó. Nossa senhora. Pra gente tomar gol é dois toques. Lá vem. É o Alabar na cobrança. Pegou no Covatite. Que sorte. Se passa, já era. Escanteio. Vem o Alabar na cobrança. Tira o Phillips. Foden. Tem a tranquilidade ali, hein. Deu um tapa pro Lucas. Boa bola. O Haaland abriu pelo lado. Bola pro Haaland correr. A gente vai puxar pelo meio. Ah, errou o passe, mano. Ah, o Haaland. Me irrita demais, mano. De Bruyne entrou. Procurou o Lucas. Aí vem o Tio Amelie. Não deixou eu sair, não. Eles encaixaram a marcação, né. Primeiro tempo eles estavam desorganizados. No segundo tempo eles melhoraram bastante. Lucas manda um tapa lá pro barco. Não deu. Mais um passe errado nosso. Tabela dos caras. Recebeu em boa circunstância. Escapa ali Valverde. Tem dois em cima dele. Vai levando na força. Mendy toca. Não quero tomar gol pro Real Madrid, mano. Isso. Ó o barco. O Haaland não ganha uma. É impressionante. O Haaland não ganha uma. Ó o De Bruyne. Entrou bem. Bola pro Haaland. Lucas toca no barco. Meio apertado. O passe não foi bom também, né. Nosso passe aqui no segundo tempo tá horroroso, mano. A gente cansou. Bola pro Lucas. Agora a gente tocou bem. Finalmente. Veio o time. Ó o De Bruyne. Veio o De Bruyne. Faz o cruzamento. Ai, Haaland. Chuta pro gol. O filho. O que que foi isso, mano? Foi uma vitória boa. Só que é o Real Madrid, né. Então, assim. Não tem nada fechado. Não tem nada ganho. O outro jogo eu tenho certeza que vai ser complicado. Mas pelo menos saímos com a vitória na primeira partida. Bom, então aqui os duelos às quartas. O City ganha do Real Madrid. O Porto ganha do Milan. O Atlético de Madrid ganha do Ajax. E o Barcelona ganha do Galatasaray. Chegamos a 31 gols nessa temporada em 43 partidas. Estamos realmente voando. E aí é o seguinte agora, amigos. A gente vai pegar aqui o Sheffield United pela 33ª rodada da Primeira Liga. Estamos chegando na reta final e o time tá muito bem. O Sheffield United tá muito mal. Estamos perto do título. Não podemos bobear nessa reta final. E depois desse jogo é o jogo decisivo contra o Real Madrid. Então, assim. Aqui a gente tá chegando num momento calendário muito decisivo. O time não pode amarelar nessa parte. Ó, o time que vai pro jogo contra o Sheffield é o time titular. Basicamente, o Rodri e o De Bruyne estão de volta. Agora eu acho que era pra botar alguns reservas para poupar para o jogo do Real Madrid. Mas, tudo bem. Vamos confiar no Guardiola. E aí sai o Sheffield com a bola. Eu lembro que a gente jogou contra eles no primeiro turno. Eu acho que a gente... Ai, ai, ai. Chegando com tudo aqui, ó. Eu não lembro se a gente chegou a vencer eles. Eu lembro que a gente teve uma sequência ruim no City. Que a gente caiu pra quinta posição. E a gente pegou uns times que estavam lá embaixo e começaram a empatar os jogos, né? Agora eu quero vencer aqui, mano. Tudo bem que o jogo é na casa dos caras. Eles vão vindo, tá? Bola aqui na ponta. O Luquinha está chegando. Ah, meu filho. Vai aonde? A gente já chega pra dar um help aqui atrás. Olha o Doku aí. Ele vai levando. Calma. E no meio aqui. Isso. Boa bola. De Bruyne. Vem o time. Haaland, De Bruyne, Foden. Lucas. Bolão na ponta. Tem liberdade. Pênalti. Aí, deu o bote. Deu o bote errado, meu amigo. É mais um pênalti pro City na temporada, né? É o Daron? É o Daron captando aqui na Premiere? O Daron com aquela qualidade brasileira que dá nisso. A pênalti. Mas foi pênalti mesmo, né? O nosso amigo ali, 14, foi seco. E aí é sempre o Haaland no cobrador. Lá vai ele. Lá vai Haalandinho. Bateu e fez. Gol pro gol. Do City. É, fala do Haalandinho agora, Lucas. Agora ele fez, né? Mas o que eu pego no pé dele não tá escrito, mas... Ele dá motivos pra gente pegar no pé dele. Não tem jeito, né? Agora ele não deu motivo nenhum. Bateu sério, bateu bem, bateu no meio e fez o gol. Sem chances ali pro goleiro. Mas eu acho que tá faltando, às vezes, aos jogadores de todas as equipes, um pouco da percepção... Ó, os caras chegando já pra empatar no lance seguinte. Que isso? Poxa. No lance seguinte. Caramba, eles saíram no meio campo, tocaram a bola. Envolveram fácil a zaga. Três contra... Tinha cinco jogadores do City com os dois volantes ali. E, mano, que vacilo na marcação, hein? Doco. O time já vem agora com o Lucas. Toca pro Doco de novo. Solta no Lucas. Escapou do primeiro. Vai achando espaço. Escapou de mais um. Golaço! Golaço! Gol! Calma que um artilheiro da Premier League tá aqui, filho. Que isso? Chamou a responsa total agora, hein? Foi levando, pedalando. Ó lá. Pediu bola pro Doco. Aí vem. Escapou do primeiro. Ó. Fingiu que ia chutar. Fingiu que ia chutar de novo. Tira ali o 42. E aí, mano. Esse chute dele é mortal, né? Difícil de pegar. É colocadinho. É forte também. Não é só colocado, né? Ele bota força também nessa batida colocada. Mas aí, ó. Balançada. Aí tava vindo ali, ó. 42 agora. Tum. Ele pensou que a gente ia parar. Ele ficou pelo caminho. E aí o chute colocado forte. E agora, time? Não vamos tomar um gol seguido, hein? Ai, ai, ai. Meu Deus. Tira a bola daí. Calma isso. Olha o Doco que ele fez. Que passe horroroso. Mano. Lá vem eles. Tira. Ai, ai, ai. Chega com perigo. Eles tão vindo de novo. Nossa zaga tá muito... Tá muito frouxa, pô. Pode deixar os caras passar assim fácil tocar. Quase que a gente rouba a bola. Aí o De Bruyne. Olha o Lucas. Tem muita marcação. Não deu pra gente escapar aqui. Quase, quase. Repera a bola. Agora, Dali. Contra-ataque. Dali. Velocidade. Arrumou. Prendeu. Segura. Olha os caras chegando na velocidade. Com liberdade. Boa. Boa. Podia ter tocado em mim, né? Precisava ter saído assim. Agora, eles erram. Lucas. Tem lá na ponta. Boa. A bola vai passar o lateral. Lá vai pegar. Ai. De Bruyne quase atrapalhou, mas pegou a bola. A De Bruyne se atrapalha e perde a bola e ainda dá o lateral para os caras. Olha o Haaland. Toca no Lucas. Lá vem ele. Procura no cantinho. Passou perto. Olha o Traoré. Tem a chance. Lance. Lance. Cara, marcação frouxa. Time passando muito errado. Espero que seja um jogo atípico. Espero que eles não levem esse futebol aqui para o próximo jogo contra o Real Madrid. Porque o time está muito mal. Desatento. Marcação fraca. E passando errado o tempo todo. Rubem Dias apareceu aqui. Lucas. Boa bola no Haaland. O Haaland devolve. Lucas tentou um toque diferente. Pedalou e escapou. Escapou. Passamos aqui. Procurou o Haaland. Cruzamento para o Haaland. A trave. O Haalandinho nunca faz uma para a gente ver, né? Aquela diferente. Uma cabeçada aí para dar uma tranquilidade no jogo. Olha lá. Mais um passe errado horrível. Mais um passe errado meio campo. O Haaland consegue salvar agora. Que jogo. Poxa, mano. O que é isso? Ô, louco. Ah. Vai acabar o jogo. Unidade. Ó, mas... Que isso, cara. Que isso, mano. Olha. Acaba, Juiz. Acaba. Pelo amor de Deus. Se a gente precisa ir embora com a vitória aqui. Garentimos três pontos, mas o time jogou mal demais. Que que é isso? Mas vencemos. Três pontinhos. E com a vitória a gente chega a 71 pontos. Pertinho de confirmar o título. O Everton ali com 63. Inclusive o Arsenal alcançou o Everton, né? Pela vice-liderança. Eles estão ainda pensando em roubar o título do City, mas é difícil. E agora? Ora, o Foden já tá aqui dando entrevista porque é a partida que mais vale pra gente. Vale vaga pra semifinal da Champions. A gente tem a vantagem de 1x0 contra o Real Madrid, tá? Mas é o Real Madrid. É o time da Champions. É o maior time do mundo. E eles vão assim, ó. Eles vão com o Pulisic, o Rodrigo e o Vini Junior vai centralizado. Cross. Temos ali o Beller no meio campo com a Mavinga. A Labar na esquerda é o Dermilitão, o Nath Fernandes. E o Carvajal na direita, Carvajal. E no gol corto A. Nosso time, vamos com o time titular, tá? Um pouco cansado. Aqui é a lateral que eu nunca sei quem é o titular ou não, na real. Esse Vitor Gabriel eu nem tinha notado. Às vezes o cara aqui tá há 3 anos e eu não tinha visto. Mas daqui pra frente é o time titular, tá? O Rubem Dias também é o titular ali absoluto. E o Ederson também. Cara, não tem o que ver. Vale vaga pra semifinal. É um sonho. A primeira Champions que o Luquinhas LC8 tá disputando. Há não muito tempo atrás a gente tava jogando no Criciúma. A gente foi pro Leverkusen. Jogamos só meia temporada. Nos destacamos. O Guardiola chamou a gente pro City. Aqui a gente tá disputando a nossa primeira Champions. Já enfrentando o PSG. E agora Real Madrid podendo ir pra uma semifinal. Então, cara, é um sonho. E vamos com tudo pra cima. E é isso. Real Madrid sai com ela. Mano, imagina um golzinho agora. Ai, ai, ai. Quase que o Hallam consegue roubar a bola. Os caras tão vindo pra cima, ó. Ó o Pulisic. Tamo aqui marcando o Pulisic. Ele vai levando devagarinho. Toca no Carvajal. Boa, Rodri. Ah, gente. Isso foi nada, não. Agora é o Rodrigo. Carvajal. Real Madrid vai chegando devagarinho. Agora não foi falta. Não, vamos. Vamos embora. Passar lá, ó. Ajeitada bonita de qualidade do LC8. Opa. Agora falta do Belly. Já cobra rápido o City. Tem lá o Doku. Do lado dele tem o De Bruyne. Não é o De Bruyne, não. Vem o cruzamento. Nossa, cruzou mal. De novo o City já construindo aqui. Ó o Carvajal. Acertou o passe. Eu ia reclamar do Carvajal. Eu ia reclamar do passe. Opa, escapamos bem. Dois. Vamos embora. Calma, calma. Boa bola. Holden. Já joga no Lucas. A bomba no cantinho. Foi um chutaço. O Courtois foi pegar. Mano, eu fui reclamar do Doku. Eu falei Carvajal. E ele ainda acertou o passe. Aquele momento ali. Cruzamento. O Haaland tenta de trás. Para fora. Eu sei que o City não está mal na partida. Estamos bem. Inclusive, começamos melhor que o Real Madrid. E o Courtois já fez uma grande defesa. Recuperei a bola aqui. Calma. Vai lá. É o Angelinho, eu acho. Tira ali a zaga do Real Madrid. De Bruyne ganha. Haaland vai na bola, Haaland. Ele estava impedido, eu acho. Por isso. É, ele estava impedidasse. Por isso que ele não foi. Olha o time do Real Madrid todo para frente. Se a gente rouba uma bola aqui. Ah, o Haaland não conseguiu pegar de novo, mano. Vini Júnior gira bonito. Carvajal. Olha o Vini Júnior. Olha o Vini Júnior. Não sei se foi falho ou não do Ederson. 1x0 para eles. Cara, foi falhaça do Ederson. Foi nele. Não foi tão forte assim. Ele chutou caído. Ele começa a jogada. Rolou a tabela com o Carvajal. Beleza, aí tudo bem. Mano. Puxa, o Ederson falhou muito. E está tudo igual agora, amigos. Agora eu quero ver. Boa bola. Vamos, De Bruyne. A gente já procura aqui ir para cima. Tiro. Nossa senhora. Ederson, eles estão sem brincadeira. Deu um voleio para tirar a bola ali. Golden. Lucas. Bola para o Folden. Golden toca mal. Olha o Haaland. O Haaland não foi na bola, mano. Primeiro tempo já foi. Está tudo igual no agregado. Cara, Ederson falhou feio, hein. Pode custar caro para a gente. Vamos lá. Segundo tempo. Olha o Folden. Já bota a bola. Não, não joga no Haaland. O Haaland não está jogando nada. Tira daí minha zaga. O Ben Dias. Lucas. Toca no Folden. Procura o Haaland. O Haaland agora ganhou. Mas saiu o Folden e não foi na bola, mano. Meu Deus, que raiva. E a lateral para o City. Camavinga vem. Não deixa a gente dominar. E aí é contra-ataque para eles. Foi boa a bola, hein. Olha o cruzamento do Policic. Tira. Não, cara. A gente consegue ganhar a bola. Tenta puxar contra-ataque. Vamos procurar o Doku. Lançamento. Tira o Carvajal. O Doku toca atrás. Recebe. Já faz o cruzamento. Folden para fora. Olha a liberdade para o Policic. Cadê a marcação? Cruzamento. O Vini Júnior quase fez um gol sem querer, mano. O Haaland vai brigar. E brigou bem. Ganhou o Doku. Lá vai o Doku. Tenta o cruzamento. Não consegue. Escanteio para o City. Saiu o Beller dentro da Modric. E aí escanteio para o City. Veio a bola na área. Nossa. Quase que o Doku consegue cabecear. Toca para o Lucas. A gente escapa do primeiro. Lá vai ele. Nossa. Sim. Boa bola. É gol do Lowe. Ele resolve. Ele resolve no Bernabeu. Que isso. E finalização absurda. Sem chance para o Courtois para botar o City na frente. Rubem Dias. Tocou. A gente sai ali do marcador. Acho que era o Cross. E cara. Que finalização linda. O Courtois tentou ir. Mas só tentou. Olha de novo no replay, mano. Rubem Dias meteu uma graça. A gente sai do Cross ali. E aí. Com a esquerdinha. Meu pai amado. O homem chama a responsa. Olha o Vini Júnior tentando também. Do outro lado. O Lucas tenta pelo lado do City. O Vini Júnior é o jogador mais perigoso. Do Real Madrid nessa partida. A gente saiu mal o Ederson. Cuidado, cara. Cuidado. Aí Edson. Não brinca. Isso. Alan tenta. Não ganha. O Cross está morto, hein. O Cross já está ali com língua de fora. Está cansado. Pelo jeito que ele correu ali. Olha o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Que a bola ia ser de vocês. Ah, o Haaland saindo da bola de novo, mano. Pelo amor de Deus. O que esse cara escondeu desse jogo? Não está escrito. Olha o Modric dominou mal. Calma. Estamos chegando na reta final. O Haaland vai tentar na velocidade. Ganhou do Carvajal. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Vai. Faz. Mateu. Gol. O Oscar Bob marca. Para liquidar a partida. E eliminar o Real Madrid. Das quartas do lançamento do Doco. O Haaland que eu critiquei o jogo todo. Que ele foi mal. Aí ele foi bem. E o Bob estava lá. O Bob foi muito bem. Foi até o final. Não desistiu. Para sair gigante para a semifinal, hein, rapaziada. Saiu mal. De Bruyne. Agora dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou. Prendeu o segundo. Solta no Lucas. Ele cruza atrás de novo. Pênalti. Não é possível. O juiz está marcando o pênalti. Não é possível. Vamos ver onde foi o pênalti. Foi no Bob. No camisa 10 aí. Caraca, mano. Eu acho que... Olha, eu vou falar bem aí para vocês. Não foi pênalti, hein. O que a gente teve de pênalti nessa temporada não está escrito, mano. Lá vem o Haaland para fazer. Mas um perdeu. Cortou a salva. Cara, inacreditável. Vai acabar o jogo. Oxi. Foi falta. Saiu o juiz. Não deu, mas vai acabar também. Final de jogo. Passamos de fase. Com o golaço do Lucas. Uma virada. O time foi bem. Marcou ali firme. No segundo tempo a gente aproveitou os contra-ataques. E simplesmente dispensamos o Real Madrid. Mandamos o Real Madrid embora da Champions. Quem diria, manos? Quem diria, velho? A gente ia fazer uma Champions League tão forte assim. Tudo bem, né? O City é um time bom. Mas, pô, tem vários times bons na Champions. E a gente está levando aqui, ó. Por enquanto. A Premier League estamos bem na Champions, tá? Inclusive, a gente vai pegar o Ajax. O Milan pega o Barcelona. E o Ajax pega o City. Então, até a gente teve sorte aqui também. Porque o Ajax seria o melhor time para enfrentar na semifinal. Tipo, não que vai garantir a nossa passagem para a final, né? Mas é preferível pegar o Ajax que o Milan ou o Barcelona. Enquanto isso, na Premier League a gente está com 24 gols. A artilharia isolada. A gente vai pegar o Leeds agora. Deixa eu ver como está o time, né? O time está ok até, vai. Está tranquilo. O ataque é o ataque titular. O Lucas evoluiu. Foi para 88 de classificação geral. Estamos quase batendo 90. E vamos lá para mais um jogo. Vamos lá. Tem dois aqui em cima do Lucas. Acabou levando aqui. É melhor não. Mas a bola ficou com a gente. Allan toca aqui no Folden. Folden toca no Lucas. Lucas devolve no Folden. A marcação falhou. Folden. Ah, era para ter tentado o chute da Folden. Boa bola. Vem o Lucas. Cruzou. Cruzou mal. A marcação do Leeds está forte. Os caras estão marcando bem pelo centro. A gente já consegue escapar falta. Vai o Doco. Calma lá, Doco. Não, pô. Eu estava... Mano. Os caras têm que ir negativo às vezes aqui no jogo, mano. E aí tem falta para eles. Vai ali o Ampadu. Faz um cruzamento. A bola meio... Meia requinha ali. Tira daí. Mais uma falta para eles. Essa é perigosa, hein. Lá vem o Leeds. Bota na área. Tira de lá. Vamos lá. Contra-ataque. Doco. Toca no Lucas ali. Ele tentou tocar no Haaland. A gente estava correndo. Ele tocou em cima da gente. Essa foi a verdade. E olha, o Leeds está chegando. A gente não conseguiu jogar nesse jogo, tá? A gente mal consegue ter a posse de bola. Aí, Doco. Agora foi bem. Haaland veio buscar. Vamos botar lá para o lado, ó. Isso. Dá uma tranquilizada. Está muito... Aí o cara joga lá de novo. Para quê? De Bruyne. Ajeita no Lucas. Aí ele bota lá para o Foden e a bola ficou no meio, né? Não foi nem para o Foden, nem para o lateral, mano. Tem jogo que parece que ninguém acerta nada. Olha a tabela dos caras. Tira lá a zaga. Vamos lá, City. Vamos tentar fazer alguma coisa nesse jogo que está feio. Boa bola. Lucas. Fez a finta. Vai, Foden. Chuta. Sai da frente então. Caramba, Foden. Sai daí, velho. Mano, olha isso aqui. A gente sai. Pior que foi pênalti, tá? Porque eu não caí. Se meu jogador... Olha lá. Olha lá. Se o jogador cair, seria outro pênalti. Aqui seria pênalti mesmo. Mas aí o Foden também se atrapalhou ali. Me atrapalhou também. Caramba, quase que a gente chega fazendo. Saiu o Foden, inclusive, né? Depois desse lance. Cruzamento. A gente cabeceia para trás. Olha o Lucas. Vai procurar o cantinho. Mano, não dá. Esse jogo aqui está uma zica danada. O Juiz não marcou o pênalti, hein? Segue o jogo. Pensei que ia dar pênalti. Os caras, Bob, ajeita aqui para o Phillips. A gente já toca nele de novo. Sai jogando o time. Sai jogando direitinho. Boa. Já fui... Mano. Quase me quebraram ali. Segue o jogo. Toca a bola na frente. Toca. Isso. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Isso. Boa bola. A gente sai. Cruza. Ficou ali curto para a gente. Acabou o campo, na real. Final de partida. 0x0. Um jogo sem nenhuma inspiração do City. Jogou com as coxas. Jogou na preguiça. Assim, demais. E foi a 34ª rodada. Ainda assim, a gente está tranquilo lá na frente. A gente tem uma gordurinha ali para queimar. O filósofo está jogando muito. Essa é a verdade. E no próximo episódio, mano. Teremos aí semifinal da Champions. Então, fiquem ligados. Deixa eu dar uma olhadinha no calendário aqui. A gente vai ter a definição já no próximo episódio. Para ver se a gente vai para a final ou não da Champions. Cara, não dá para perder, hein? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.